Hoje é um dia muito especial, o dia de lembrarmos da mulher do agronegócio. Nós mulheres que contribuímos para a evolução do setor com uma visão estratégica e atenção aos detalhes e aos novos estilos de gestão, sempre promovendo o desenvolvimento rural sustentável. Dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 1.200 mulheres se dedicam diariamente para desenvolver o agro e gerar oportunidades à população brasileira. Com dedicação e determinação, as mulheres são fundamentais para proteger a agropecuária e fornecer um alimento seguro aos consumidores. Os produtores podem contar com o nosso trabalho. Na ciência, a competência feminina traz grandes resultados ao nosso agro. Trabalho de melhoramento genético, sistemas sustentáveis de produção animal, processamento de alimentos e economia são essenciais para tornar o setor cada vez mais competitivo. A equipe de pesquisa e inovação da Secretaria conta atualmente com 1.332 servidores, sendo que as mulheres representam 52% desse total. Dos cientistas, elas também ocupam 52% dos cargos. Se antes éramos minoria nos cursos de engenharia agronômica e medicina veterinária, por exemplo, hoje conquistamos cada vez mais lugar nos bancos universitários e no mercado de trabalho. É um prazer imenso levar todo esse conhecimento ao campo e ver o produtor rural se beneficiar do nosso trabalho. Mulher e agronegócio formam a equação perfeita. Trabalhar com o agro, assim como contar com tantas colegas de trabalho aqui na Secretaria, é um presente. Hoje, a mulher rural representa mais de um quarto da população global. Ela administra, cultiva, planta e alimenta o mundo. Parabéns a todas nós, mulheres do agro. 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 Parabéns a todas nós, mulheres do agro.